Olá, o meu nome é José Pereira, sou o fundador do Conselho de Consultor. Conforme ficou prometido no último programa dos três consultores, vou analisar dois PPRs que eu vou investir antes do final do ano. No site da ADECO, a recomendação para um sem capital garantido e outro com capital garantido, a recomendação que eu tenho é o do Alves Ribeiro e da Lusitânia. Eu, de facto, estive a analisar, entretanto, o do Lusitânia, que é o que eu quero analisar hoje, do Alves Ribeiro vou analisar nos próximos dias, até porque, entretanto, estive a analisar outras alternativas, até pelas rentabilidades médias. Há outros produtos que poderão, de alguma forma, me compensar mais, principalmente se decidir não colocar o PPR para o IRS. Portanto, mas, de qualquer forma, a análise que eu vou fazer hoje é da Lusitânia. E até vou comparar, entretanto, estava aqui a pesquisar e encontrei aqui um produto que também parece-me interessante. Portanto, se quiserem, é a única coisa que precisamos fazer para comparar. É muito simples. Hoje em dia temos forma de chegar aos produtos e comparar os produtos com muita facilidade. Seja na ADECO, seja nas entidades reguladoras do produto que estamos a pesquisar. Neste caso, estamos a falar da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. E, entrando no site, há a possibilidade de nós percebermos e analisar informações sobre os PPRs. E basta analisar aqui com alguma... Deixa eu ver se eu consigo meter exatamente... Nós aqui estamos a apresentar todos os PPRs, mas a nós o que nos interessa são os que estão em comercialização. Portanto, basta tirar aqui os que estão fora de comercialização. Depois, também, basta fazer aqui pelas médias os 3 anos. O que me interessa aqui é dos 3, não só do último. Nestes casos convém ter algum prazo. E automaticamente ele faz-nos subir. E é este produto... É este produto da PSN, que é um grupo espanhol. Eu, entretanto, estive a pesquisar. É um grupo espanhol. E tem aqui valores interessantes. Estamos a falar aqui de uma média dos últimos 3 anos de 4,35. O que é excelente. E eu, de qualquer forma, provavelmente irei a fazer um vídeo só, porque do que eu estive a pesquisar só encontrei praticamente o site e as rentabilidades dos últimos anos. Que são bastante interessantes. Estamos a falar de... Em 2015, a rentabilidade foi 4,79. Em 2016, 4,13. Em 2017, 4,15. Em 2018, 3,49. E em 2019, 2,36. É óbvio que os rendimentos passados não garantem os returos. Eles até falam sobre isso aqui. E eu estava aqui a tentar perceber um bocadinho mais deste produto. Mas, provavelmente, vou fazer... O ideal é fazer um... Se eu achar conveniente, vou fazer também um vídeo sobre este produto. Mas, indo ao da Lusitânia. Atenção ao da Lusitânia, porque há aqui um pormenor. E eu, de qualquer forma, vou comparar também as que estamos a falar. Há aqui um pormenor. Temos aqui da General e também... Também... Com uma rentabilidade interessante. Mas, basta nós fazermos... Selecionarmos. E, automaticamente, depois conseguimos comparar apenas os que... Os que escolhemos. E, de facto, a rentabilidade aqui é bastante... Embora aqui este aqui é o último ano de civil e eles lá dão um outro valor. Lá está. Tem que analisar para perceber. Provavelmente, ali que está a fazer já a 2020. A 2020. Tem que perceber melhor isto. Porque são rentabilidades, de facto, muito grandes. Mas, pronto. Voltando ao da Lusitânia. Tenham atenção a uma coisa. As características do Lusitânia, feito pela DECO, têm algumas características diferentes. As características que são diferentes têm muito a ver com as comissões. Ou seja, se forem a verificar, enquanto, no caso de reembolso, o máximo que a Lusitânia pode cobrar é 2%. Nos da DECO, não há... é zero. E na subscrição, a mesma coisa. Ou seja, a subscrição máxima pode ser 2%. Sendo feito pela DECO, não há esse custo. Portanto, aqui faz muita diferença no final. Lá está. É daquelas coisas que compensa ser sócio da DECO nestas situações. Muitas vezes não fazemos contas a isto. Mas é que é uma situação que, de facto, faz bastante diferença. Mas, pronto. Estamos a falar de um produto que é de rentabilidade garantida. Ou seja, o único risco é a seguradora. Apesar de eu ter recebido algumas mensagens. Porque a Lusitânia faz parte do grupo do Montepi, mas estamos a falar de coisas diferentes. E até agora, não houve... Apesar de bancos... já tivemos bancos que faliram. Seguradoras, ainda não tivemos essa situação. Portanto, a estabilidade também é um pouco maior. E este ano, para as seguradoras, eu acredito que tenha sido um bom ano. Até pelo tempo que estivemos fechados em casa. Principalmente num automóvel, que normalmente é um seguro com muitos riscos. E em que há muita sinestralidade. Portanto, de certeza que há uma estabilidade aí. Embora isso não tenha muito a ver para os próximos anos. Mas é só aqui uma chega. De qualquer forma, partindo do princípio que vamos fazer este produto para as doções fiscais. Ou seja, colocar na doção para a IRS. Estamos a falar de poder deduzir 20% do valor que nós colocamos no ano 2020. E poderemos depois fazer a dedução no IRS 2021. Estamos a falar que a dedução são de 400 euros para indivíduos que têm até 35 anos. E depois vai diminuindo em função da idade. 350 entre os 35 e os 50. E 300 para quem tiver mais de 50. Portanto, é claro que isto depois tem muito a ver com as doções já coleta. E as contas entre o débil a ver. E, portanto, se não tiver nada a receber, não vai ter o benefício. Não será, acabará por não existir. Mas para quem à partida terá valor a receber, poderá ser importante. Estamos aqui a falar de um valor. Se for um casal com menos de 35 anos, estamos a falar de ir até aos 800 euros. Portanto, aqui é uma questão de fazer contas. Até 35 anos, para chegar aos 400 euros, tem que fazer 2 mil euros. E depois é só uma questão de fazer contas entre os 35 e os 50. E os mais de 50. De facto, é um produto que, ainda mais hoje, com os depósitos a prazo e com a rentabilidade dos depósitos a prazo, parece-me um produto excelente. E que, de alguma forma, nós vamos conseguir associar alguma rentabilidade também com a questão da dedução no IRS. Já é este produto, já a carta de apresentação é 3 anos consecutivos de recomendação pela DEC-Protesto. Portanto, este selo também nos dá esta estabilidade. Há aqui uma questão de poder fazer reforços. Há PPRs que há alguma dificuldade nessa questão, ou até mesmo no valor mínimo de poupança. Portanto, aqui não há um problema. A partir de 20 euros por mês, pode reforçar. Ou até 240 euros num reforço único. A taxa garantida de 2020, estamos a falar de 1.5. E que ainda acresce a participação de resultados. Embora isso, normalmente, não é muito significativo. E pronto, depois todos os encargos que ali estão, que nós comparamos na tabela, sendo DECO ou se não for DECO, é importante terem atenção a isso. Faz uma diferença grande. Logo a começar aqui nestes 2%. E depois também, se quiser levantar no reembolso, também poderá ter o máximo de 2%. Depois temos aqui a questão das rentabilidades, que não associa estas taxas. Por acaso, é pena, porque de alguma forma poderia ter aqui um comprador que fizesse essa comparação com exemplos. Mas é fácil perceber, fazendo as contas a 2% e o investimento que vamos fazer, também são contas fáceis de apresentarmos. Este produto também tem o mínimo de investimento que pode associar este produto. ou seja, porque depois é preciso ter alguma atenção a estas APPRs, que de alguma forma têm valores máximos, mínimos, digamos assim, de investimento inicial. Há casos de 1.000, 5.000. Aqui não há esse problema. Estamos a falar de um valor mínimo de 500 euros. Portanto, não me parece que até para termos o benefício fiscal o ideal do PPR é na minha opinião, e é isso que eu faço normalmente depois no final do ano só faço o acerto é que vou fazendo todos os meses. Todos os meses tenho um valor e normalmente depois quando começo no ano seguinte ou termino o que já tenho ou transfiro, porque também é possível transferir. Este também é um caso. ou seja, também consegue transferir também consegue fazer a transferência, se quiser, do PPR e aí a questão era aquilo que eu falava depois que tem a ver com a questão do reembolso por isso é que é importante esse valor. Portanto, aqui não há não é um valor alto portanto, também não é por aí. De qualquer forma com rentabilidade a rentabilidade hoje em comparação aos depósitos a prazo quer dizer, pode separar praticamente não dá nada neste momento portanto, parece-me um excelente produto e acho que de alguma forma se fizermos a dedução as vantagens ainda são maiores portanto, parece-me um excelente produto e eu acredito que faz todo sentido investir nos PPRs ou seja, faz sentido nesta situação e no meu caso e eu acredito também a parte dos portugueses pela questão do IRS de alguma forma conseguimos conseguimos ir buscar e buscar também algum dinheiro nesse aspecto e se conseguirmos investir num produto como é este o caso que nos dê uma rentabilidade e neste caso acima dos depósitos a prazo parece-me que é excelente portanto, eu recomendo eu recomendo que o façam nos próximos vou tentar fazer a análise do eu não sei se vai ser o do Alves Ribeiro que eu vou que eu vou optar também por fazer e vou perceber também um pouco melhor sobre este seguro que aqui aparece com o maior que este PPR que aqui aparece com a maior rentabilidade e provavelmente também irei fazer um vídeo que irei acrescentar aqui pelo menos até ao fim de semana ok? espero que tenha sido útil coloquem as vossas dúvidas subscrevam o nosso canal qualquer dúvida force aí nos comentários